Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se quiserem se assentando. É Jesus que toma a iniciativa de oferecer a água que cura. No capítulo 4 do Evangelho de São João, Jesus se dirige àquela samaritana e diz se soubesses aquele que te pede dar-me de beber, pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva que jorraria para a vida eterna. Quando se fala de água que cura, é aquela que saiu do coração de Jesus, traspassado pela lança do soldado, a água é vida, sem água nosso corpo não sobrevive, a água é a vida da terra, mas sem Jesus nós não temos vida também e quando Jesus quer nos curar, ele toma a iniciativa e a maior parte das curas que ele faz é do lado de dentro. Quando Jesus volta a dar sentido a uma vida, quando ele cura uma mágoa, quando ele pousa a mão de uma pessoa que já não quer mais viver e pensa em tirar a própria vida. quando Jesus toca aquela pessoa que está tão angustiada e já não sabe o que fazer, pessoas que se encontram em tal dificuldade financeira e familiar, que não tem tempo, então não tem mais jeito nem condições de reagir. é justamente nesse momento que a mão de Jesus vem tocar e te dizer, não acabou, não tem nada perdido, sou eu quem tem uma última palavra. Jesus quer curar nossas feridas, eu quero começar tomando o capítulo 6 do evangelho de São Lucas, versículo 17 em diante, descendo com eles parou numa planície, imagina Jesus parou numa planície, num lugar acessível, ali se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiricidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curado de suas enfermidades. Eles não vinham apenas para ser curados, mas para ouvir, aquele povo que vivia com tanta dificuldade, dominado, era um país que vivia sob essa servidão romana, que era difícil ganhar o pão de cada dia, quando ouvia Jesus, a vida voltava a ter sentido, o coração alegrava, a esperança voltava, era como se fosse aquele momento em que uma escuridão dá lugar a luz, a luz, eles não vinham apenas para ser curados, mas a palavra de Jesus, norteava a vida deles, dava sentido a sua vida, e o versículo 18 diz assim, e os que eram atormentados dos espíritos imundos, ficavam livres, e todo o povo procurava tocá-lo, pois dele saía uma força, que curava a todos, essa palavra me impressiona, dele saía uma força que curava a todos, repita comigo Jesus, eu quero essa sua força que cura, eu também quero ser libertado, eu preciso da tua força que cura, eu preciso da tua força que cura, é interessante que nessa mesma, nesse mesmo evangelho, quando a gente pega o capítulo 8, desse mesmo evangelho de São Lucas, quando uma mulher morroísa, que sofria de um corrimento sanguíneo, durante 12 anos e havia gastado tudo nas mãos dos médicos, e não aconteceu sua cura, pelo contrário, piorava ainda mais, ela foi por detrás da multidão com tanta fé, ela já proclamou antecipadamente o seu milagre, dizendo, se eu tocar, ainda que seja, na barra do manto de Jesus, eu serei curado, e quando ela foi por entre a multidão, Jesus não tocou nela, mas ela tocou no Senhor com fé, e imediatamente ela teve a sensação de estar curada, e no versículo 46, Jesus para no meio daquela multidão, e Jesus disse, alguém me tocou, porque percebi sair de mim, uma força, e o discípulo fala, Senhor todos te tocam, mas alguém tocou a Jesus, de uma forma diferente, e essa força que cura, está na Eucaristia, é onde você toca o corpo, sangue, alma e divindade, daquele que é capaz de curar, de ressuscitar, de trazer, de dar vida aos mortos, de dar sentido de viver, vocês me dão licença, que para a glória de Jesus, eu dar um testemunho, que eu recebi o feedback 34 anos depois, aconteceu em 1989, em junho deste ano, de 2023, eu tive a oportunidade de ir na mesma cidade, conversar com as testemunhas, com as pessoas que viram a graça, tão grande que aconteceu, eu sou missionário, meu berço é a renovação carismática, católica, sou missionário desde 1979, casei em 1983, com a mulher mais linda do mundo, a mais espetacular, eu chamo ela de, minha doce Neuzinha, só que ela dizia assim, doce, só se for doce de pimenta, mas é uma mulher forte, maravilhosa, e quando casei com a Neuzinha, eu já era missionário, a maior incentivadora da minha missão, é ela, eu não seria nada na vida, sem essa mulher maravilhosa, eu tenho três filhos, já tenho sete netos, mas quando, os meus filhos ainda eram pequenos, a Neuzinha nunca me impediu, pelo contrário, ela sempre incentivou, que eu fosse às outras cidades, e esse acontecimento, se deu em 1989, na cidade de Rubiataba, eu recebi a licença, de falar o nome das pessoas, então, eu vou citar até o nome das pessoas, porque eu conversei pessoalmente, perguntei, vocês me dão autorização, para eu usar o nome de vocês? Sim! Na época, meu caçula Gabriel, que também é pregador, já esteve aqui também, na TV Evangelizada, e mora em Navegantes, Santa Catarina, Gabriel tinha dez meses de vida, eu deixei a Lorena, e fomos a essa cidade, que fica a 240 quilômetros de Goiânia, éramos umas cinquenta pessoas, porque estavam começando os primeiros grupos de oração, naquela região, estávamos adorando ao Santíssimo Sacramento, e essas cinquenta pessoas, cantávamos cânticos, e o som vazava, passava do outro lado da rua, havia um hospital, e uma criança, que havia sido maltratada, duramente, por um pai, espancada, uma criança de um ano e meio, foi deixada, na porta da casa, da dona Adélia, esposo do seu Didi, que é um dos pioneiros, da renovação carismática, lá, em Rubiataba, a criança, desfalecida, de tanto, sofrer maltrato, de um pai, ruim, da cabeça ruim, levou ao hospital, e os médicos, fizeram de tudo, para salvar a criança, mas ela, veio a óbito, perdeu, os sinais, vitais, e estava apenas, esperando, para, dar o certificado, de óbito, mas a dona Adélia, a mulher de fé, olhou para aquele, corpinho sem vida, mais de uma hora, sem respirar, ou sem sinais, vitais, e ela disse, se essa criança, tem que ter uma chance, na vida, de sentir, que ela é amada, ela não foi amada, pelo pai, a mãe, desesperada, levou a criança, lá para a dona Adélia, se não, a criança morreria, e de fato, veio a falecer, mas ela disse, eu, não conformo, com a morte, dessa criança, ela precisa sentir, que é bom viver, apesar de todos, os sofrimentos, dessa vida, vale a pena, viver, e lutar, pela vida, e ela veio, trazendo a criança, tirou do hospital, a criança sem vida, e trouxe, até nós, que estávamos adorando, a Jesus Eucarístico, e ela já me conhecia, nessa época, em 1989, como ministro de oração, por cura e libertação, já que agora é sábado, eu já completo, 66 anos de idade, mas graças a Deus, com a força renovada, porque, eu tenho uma mulher, maravilhosa, que cuida muito bem, de mim, e quando ela, trouxe aquela criancinha, ela olhou para mim, e disse, Roberto, pede a Jesus, para trazer de volta, a vida, dessa criança, e ela praticamente, jogou a criança, nos meus braços, eu abracei a criança, e olhei para Jesus Eucarístico, olhei para Jesus, olhei para o Senhor, e perguntei, Jesus, o que é que eu faço? Aí o Senhor falou, meu coração, ama, essa criança, como meu Pai do céu, a ama, o ador, muito grande, traspassou meu coração, porque olhei naquela criancinha, e vi como se fosse, meu caçula Gabriel, que hoje, já vai completar, 35 anos de idade, era como se eu tivesse perdido, um filho, a dor que traspassava, a minha alma, era, aquela dor que, semelhante, muito longe, mas semelhante, a que Simeão, falou para Maria, uma espada de dor, traspassará a minha alma, é como se eu tivesse perdido, a criança, e quando abracei a criança, Jesus falou, uma palavra, no meu coração, que vale para o meu ministério, e para a minha vida toda, ama, essa criança, como meu Pai do céu, a ama, e Jesus falou em seguida, o amor, é o canal do milagre, repita, o amor, é o canal do milagre, mais uma vez, o amor, é o canal do milagre, o canal do milagre, quando você ama, Deus e amor, você se torna um com Ele, para que a pessoa seja curada, e olhei para a criança, e disse, neném, não morre não, volta para a vida, e abracei a criança, e comecei a chorar, e mais uma vez, eu disse, neném, em nome de Jesus, volta para a vida, de repente, a criança, começou a piscar os olhos, porque os olhos da criança, não piscavam, não tinha, qualquer sinal vital, fria, os olhos parados, e nós, as cinquenta pessoas, começamos a chorar, no meio daqui, olhando para Jesus, mas então, Jesus pediu para mim, reza para essa criança, ser amada, e eu fui pedindo perdão, como se fosse, essa criança, o nome dela, eu posso dizer, Adilberto, hoje mora, em Séries, interior de Goiás, e é pai, mas ali, eu dei um abraço de pai, e pedi, neném, me perdoa, por todo amor de pai, que eu não te dei, eu sabia, que não bastava, que ela respirasse, ela precisava, sentir-se amada, para querer viver, é o amor, que faz você, querer viver, por que, que as pessoas, desejem da vida, solidão, desprezo, Jesus ama, você quer abraçar, também, essa noite, e quer colocar, em você, uma água, que só ele, pode colocar, para saciar, sua sede de amor, somente Jesus, pode preencher, esse vazio, de amor, o mundo, não pode, a sua alma, é muito grande, nenhum amor humano, é capaz, de preencher, esse vazio, do amor, que só ele, pode preencher, só Deus, pode preencher, queira ter, esse encontro, com Jesus, deixe-se ser, abraçado, por Jesus, deixe-se ser, amado, você que nos acompanha, pela TV, evangelizar, e você, nesse auditório, sinta-se, amado, por Jesus, quase um ano, eu estava, num ginásio, ali em Goiânia, havia terminado, de pregar a palavra, veio a dona Adélia, esposa do seu Didi, e ela, rodava comigo, assim, na quadra, dizia, Roberto, a criança, não ficou, com qualquer sequela, porque o amor, de Jesus, trouxe, de volta, a vida, de uma criança, que não era amada, glória a Deus, louvado, seja o Deus, é do Santíssimo Sacramento, que brotou, aquela força, que cura, por isso, por isso, que nós, insistimos, tanto, em orar, diante do Santíssimo, para derramar, nossa alma, porque ali, onde nós, bebemos, da maior fonte, de cura, e libertação, que nós, podemos, possuir, nessa terra, tudo, que a medicina, pode fazer, é lindo, conforme, está em, Eclesiástico, capítulo, 38, mas, a medicina, é limitada, e o amor, de Jesus, que cura, é ilimitado, e eu, quero te pedir, Jesus, por cada um, que está aqui, e por todas, as pessoas, que nos acompanham, também, Jesus, eu, tenho certeza, que essa noite, do teu coração, aberto, pela lança, do soldado, nós, podemos, olhar o seu coração, na hoste, santa, eu, creio, Jesus, que o Senhor, tem uma cura, para cada um, hoje, deixa Jesus, curar, suas feridas, deixa ele, entrar, lá onde, só ele, pode entrar, Deus, sabe, que sua vida, também, tem sido, difícil, parece, que cada dia, o viver, o cuidar, de uma família, o ganhar, o pão, de cada dia, o manter, uma família, unida, manter, uma motivação, para viver, parece, que cada dia, se torna, mais difícil, e é justamente, nesses tempos, difíceis, que nós, chamamos de tempos, finais, finais dos tempos, é justamente, nesses momentos, onde Jesus, está derramando, um amor maior, uma graça maior, que cura, as graças, que ele, tem derramado, é para que você, volte a ser, aquela pessoa, amorosa, para acreditar, na vida, para deixar, que ele, cure as feridas, mais profundas, as mágoas, as decepções, os ressentimentos, diga comigo, Jesus, Jesus, eu preciso, desta força, que cura, Senhor, eu preciso, desta força, que cura, eu preciso, de Ti, Jesus, eu preciso, de Ti, sem Ti, eu nada, sou o Senhor, sem Ti, eu nada, sou o Senhor, Deus, porque, que você, está neste momento, escutando, essa palavra, aqui, tem um, velho, missionário, de mais de, 44 anos, de missão, mas, que eu sei, que eu sou apenas, um pequeno servo, sou um pequeno canal, do amor de Jesus, que cura, mas, eu tenho visto milagres, por onde eu passo, porque eu vejo, um Deus, que ama, uma das oportunidades, mais bonitas, que eu tive, na minha vida, foi de pregar, ao lado, de um grande exorcista, Padre Rufus, mês, de junho, esteve, estive também, com o Padre, Duarte Lara, em missão, em Portugal, mas, eu me lembro, que quando o Padre Rufus, ele não fazia, oração, de libertação, as pessoas, eram libertadas, as centenas, aos milhares, por onde ele passava, era o ministério mundial, mas, qual que era, a oração, do Padre Rufus, a amorização, o demônio, é o autor, do ódio, da morte, do vício, Jesus, é amor, e onde o amor, entra, o ódio, não pode ficar, onde o amor, penetra, é como, luz, nas trevas, é luz, que entra, e dá sentido, a sua vida, uma pessoa, que tem um carinho, muito grande, e de repente, essa pessoa, que tem um carinho, muito grande, uma menina, de seus 12 anos, não queria mais comer, entrou, e anorexia, perdendo, o sentido, da vida, e isso, causa, uma grande dor, em toda a família, toda a família, que tem alguém, que, de repente, cai numa depressão, começa, a ter pensamentos, de morte, de dar fim, a própria vida, a família, sofre junto, interessante, como que ela, foi curada, nesse processo, de libertação, que está acontecendo, com ela, a família, se uniu, em torno dela, primeiro, sim, teve assistência, da medicina, mas, tem que Jesus, que liberta, e cura, o amor, de Jesus, na oração, ela, ela se sentiu, tão amada, que a vida, valeu a pena, é isso, que Jesus, quer que você, sinta também, se sentir, amado, de tal forma, que mesmo, que as pessoas, não te amem, te desprezem, te abandonem, Jesus, te ama, e te deu, a vida eterna, e ele, tem um plano, de amor, para ti, Jesus, não te criou, para que tu, sejas, uma pessoa, derrotada, fracassada, na vida, ainda, que tu, tenhas, experimentado, em tua vida, momento, de contrariedade, de dissabores, de, quedas, de derrotas, tua vida, não terminou, Jesus, é poderoso, para te levantar, para te restaurar, ele é poderoso, para colocar a mão, na tua ferida, onde tem aquela dor, e dizer, eu te amo, levanta-te, sou eu, que te curo, foi ele, que deu, aquele sentido, de vida, aquela samaritana, que tinha tido, sete maridos, desiludida, no amor, sem carinho, sem verdadeiro amor, e depois, que ela vai a cidade, e fala de Jesus, aqueles homens, da Samaria, vão até, a mulher, e diz, agora, cremos, não porque, tu falaste, mas porque, nós mesmos, vimos, e reconhecemos, que este, é verdadeiramente, o filho de Deus, aquela mulher, que antes, ela, alguém, independente, de um amor, errado, de um relacionamento, errado, de um carinho, errado, de um pecado, de adultério, ela, que estava, numa vida, errada, de repente, quando ela, se sente amada, o que é errado, não tem mais sentido, você não precisa, dizer para a pessoa, que ela está no pecado, diga, Jesus te ama, e acredita, que você vai melhorar, que você vai sair desta, não precisa, apontar o dedo, e tocar na ferida, as pessoas, já estão feridas demais, quando se fala, das pessoas, que estão, com relacionamentos, quebrados, com a vida quebrada, com a afetividade, distorcida, quando você, toca na ferida, a pessoa, dói mais, porque está apenas, uma casca, ali por dentro, está purulento, está cheio de pus, dolorido, e se você, toca com o dedo, na ferida, fala sem amor, se dirige sem amor, a pessoa, vai ao contrário, ficar com raiva, de você, mas se você, ama a pessoa, leva Jesus, que cura, o amor, que é passageiro, passa a não ter sentido, aquela ilusão, de sentir, que aquele prazer, aquela pessoa, que me dá tanto prazer, aquela pessoa, que me dá tanto prazer, mas no final, me esvazia, não é o amor, que eu preciso, a sua alma, é muito grande, e só Jesus, pode preencher, o vazio, dessa alma, só Jesus, pode preencher, e quando a pessoa, se sente amada, querida, a vida muda, como a daquela, criancinha, de Rubiataba, ela se sentiu amada, e a vida, voltou, deixa Jesus, te amar, fecha teus olhos, deixa eu orar, por você, Senhor Jesus, o Senhor conhece, as feridas, desse coração, toca Jesus, profundamente, nessa alma, Jesus, está indo lá, naquelas feridas, onde seu amor, o amor, faltou, alegria, faltou, toca Jesus, nessa dor, de decepção, nessa ferida, causada, pelos outros, feridas, que eu, causei, feridas, que causaram, em mim, vem, vem tocar Jesus, principalmente, em pessoas, que se sentem, tão sós, que a vida, não sorriu, para elas, e parece, que dentro de você, há um sentimento, de fracasso, de derrota, o amor de Jesus, está entrando, no seu coração, deixe-se amar, Jesus, te ama, no lugar, daqueles, que não te amaram, Jesus, agora, te abraça, no lugar, daqueles, que te desprezaram, naqueles, que te humilharam, e se esqueceram, de ti, Jesus, eu te peço, ainda, vem tocar, nessa tristeza, profunda, Jesus, está tocando, inclusive, você, que teve, uma perda, muito grande, uma morte, de alguém, muito querido, você, sofreu muito, mas, Jesus, está te amando, e, te dizendo, deixa eu te consolar, em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados, que choram, porque serão consolados, deixa Jesus, te consolar, Jesus, quer tirar, essa veste, de luto, pede a Jesus, tira, essa veste, de luto, porque, Jesus, quer que você, ame, quem ficou, Jesus, quer que você, ame, quem ficou, sua vida, não acabou, com a morte, dessa pessoa, com essa perda, com esse desemprego, com essa dificuldade financeira, com essa doença, sua vida, não acabou, porque o amor de Jesus, te dá vida, e te ressuscita, é um amor, novo, e tão antigo, é um amor, tão próximo, deixe-se amar, deixe-se consolar, ainda que as feridas, que te causaram, foram tão grandes, ainda que a dor, diante daquele túmulo, diante daquele corpo inerte, num cemitério, ainda que aquela dor, tenha sido a dor, mais terrível, da sua vida, Deus da ressurreição, te devolve a esperança, o Deus da ressurreição, te levanta, Ele te cura, e diga, pode me curar Jesus, e você vai se preparar, para um momento, muito importante, que vai ser, com o Santismo e o Sacramento, é do Santíssimo Sacramento, que vai sair, essa força que cura, e essa noite, vai ser especial, para você, porque esse Deus, que cura, Ele te conhece, pelo nome, como está no livro de Jeremias, do capítulo 1, versículo 4, em diante, antes que no seio, de minha mãe, eu fosse formado, Deus já me chamava, pelo nome, Deus queria, que você viesse ao mundo, Deus queria, que você nascesse, Deus queria, que você estivesse aqui, e diga, eu sou o que Deus, quer que eu seja, eu não sou, o que as pessoas, falam de mim, eu sou, o que Deus, quer de mim, eu sou, amada, por Deus, minha vida, tem sentido, porque sou, amado, acima, de meu merecimento, acima de mim, não porque eu mereço, não porque eu mereço, mas porque eu tenho um Deus, que diz, que diz, ah, se soubesses, ah, se soubesses, aquele que te pede, aquele que te pede, dá-me de beber, dá-me de beber, pedirias, tu mesmo, tu mesmo, e Ele te daria, uma fonte, Guijorra, eu quero, eu quero essa fonte, eu quero, eu desejo de coração, amém, 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 Obrigado.